Vamos para Porto Ferreira, o Vinícius Rocha ao vivo comigo, porque o Vinícius está ao lado do prefeito Romulo Ripa. Os números aí também preocupantes, né, Vinícius, em relação à pandemia, como é que a cidade está conduzindo tudo isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Silmara. Boa tarde a todo mundo que está com a gente na TV, na internet, assistindo o SBT Verdade aqui em Porto Ferreira. Uma grande preocupação porque tivemos mais de mil casos nos últimos, nas últimas quatro semanas, no último mês, então, foi um mês com muitos casos por aqui. Por isso nós devíamos falar aqui com o prefeito Romulo Ripa, que vai contar para a gente quais as medidas vocês, do Executivo, em conjunto com a Secretaria da Saúde, tomaram para conter esse número de casos. É alarmante, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Silmara, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito alarmante. Nós percebemos, nos últimos dias, uma aceleração na nossa contaminação e isso, lógico, que incide também na ocupação dos leitos de enfermaria e UTI da nossa estrutura hospitalar. Por mais que nós trabalhamos a conscientização das pessoas, a necessidade do distanciamento, nós sentimos que a sociedade tem estado saturada das medidas impostas que nós tanto repetimos. Então, dentro dessa semana ainda, nós devemos reunir o nosso comitê de enfrentamento ao Covid-19 para deliberar outras estratégias, mesmo que dentro do Plano São Paulo, mas, eventualmente, fazendo uma restrição ou outra, na perspectiva de demonstrar que as pessoas precisam permanecer unidas nesse enfrentamento. Prefeito, o senhor mesmo que botou a cidade na fase vermelha quando estava tudo na fase laranja, é que já impôs medidas mais restritivas, isso pode acontecer de novo neste momento? Essa vai ser uma deliberação do comitê de enfrentamento. A nossa preocupação maior e a nossa cobrança, junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde, é a necessidade de intensificarmos a imunização da população. Aqui em Porto Ferreira e algumas cidades da região, um estudo da Unesp, de Botucatu, Araraquara e São José do Rio Preto, demonstrou a eventual existência de uma nova variante, ainda não denominada, não classificada, do Covid-19. Então, eu acredito que nós precisamos que a imunização avance o mais rápido possível, paralelamente a eventuais medidas de restrição, porque a própria sociedade, o comércio, os meios de alimentação, o setor de serviços, infelizmente, em muitos momentos, não estão aguentando as medidas impostas da necessidade da restrição. Agora, Silmara, a gente estava conversando aqui com o prefeito que Porto Ferreira fica num bico de DRSs. Porto Ferreira é uma, Casa Branca é outra, Santa Rita do Passa Quatro é outra, Pirassununga é outra. Isso atrapalha, prefeito, nessa questão de avanço de imunização dessas medidas do governo estadual? Bom, apesar de a Secretaria de Estado de Saúde emitir as normas e as instruções de maneira ampla para o Estado, nós sabemos que a gestão é compartilhada com as Diretorias Regionais de Saúde. E o fato de que cada diretoria, algumas vezes, interprete as regras de imunização e até mesmo do próprio Plano São Paulo de maneira diferenciada, dificulta a unidade na comunicação. Porque, às vezes, o próprio cidadão nos questiona, mas em tal cidade está diferente, em outra cidade está diferente. Então, a união do diálogo entre municípios, Estado e Governo Federal também é um passo importante para que nós tenhamos adesão às normas. Agora, prefeito, com variantes circulando pela região, variantes do Amazonas, variantes do Rio de Janeiro e outras que podem surgir por aí, isso pode atrapalhar mais ainda a situação da cidade? Com certeza. Nós somos uma cidade turística também, somos conhecidos como capital nacional da cerâmica artística e da decoração. E isso é importante para a empregabilidade, para a manutenção social da nossa cidade. E eu tenho tanta preocupação nesse sentido que estou até mesmo pleiteando uma audiência amanhã com o Ministro da Saúde, com a sua equipe em Brasília, na perspectiva de demonstrar essa necessidade da nossa região de uma maior atenção, principalmente diante da notícia de uma eventual nova variante. Para a gente encerrar, então, quando é que vai ter essa reunião do Comitê de Enfrentamento aqui de Porto Ferreira? Nós devemos realizar essa reunião entre amanhã à noite e quinta-feira para poder anunciar novas medidas. Então, a gente anuncia também na SPTV, a verdade, para informar toda a população de Porto Ferreira, o que vai acontecer a partir dessa reunião, se vai para mais restrição, se vai para lockdown, se tem um pouquinho menos de flexibilidade, um pouquinho mais, aliás, de flexibilidade, porque cidades da região, Ribeirão, Franca, Batatais, Bebedouro, Viradouro e outras mais que nós já destacamos aqui na nossa programação, já entraram em lockdown medidas muito restritivas para tentar conter o vírus e Porto Ferreira pode também entrar nesse meio depois dessa reunião, Silmara. Obrigada, Vinícius. Agradeço ao prefeito Romulo Ripa.